O Brasil 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 Capoeira, Grisalé e Nova Tapaia, Carajé Jorge Amado, Zumbi, Castro Alves, Cretano e Caimé Do outro lado do mundo vem gente pra ver como é que é esse tal de sorria Você está na Bahia, meu rei Capoeira, Grisalé e Nova Tapaia, Carajé Jorge Amado, Zumbi, Castro Alves, Cretano e Caimé Do outro lado do mundo vem gente pra ver como é que é esse tal de sorria Você está na Bahia, meu rei Capoeira, Graça de Deus Capoeira, Água da Vida Capoeira, Reino de Amor Capoeira, Graça de Deus 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 O que é que a Bahia vê? Obrigado.